A nossa Achei apresenta O novo Kindle de 11ª geração, o mais leve, o mais compacto. Aproveite textos e imagens mais nítidos. A aprimorada tela antirreflexo de alta resolução de 300 ppi conta com mais que o triplo de pixels que a geração anterior. Leia confortavelmente em uma tela antirreflexo como se fosse em papel. Com a iluminação embutida ajustável e o modo noturno. Ler fica mais fácil durante o dia e a noite. Agora com bateria com duração estendida, uma única carga por USB-C dura até 6 semanas. Agora com 16 GB para você armazenar milhares de livros, o dobro de capacidade de armazenamento da geração anterior. Descubra novas histórias, com o Kindle Unlimited, obtenha acesso ilimitado a milhões de títulos. Compre agora, e aproveite o melhor preço, o link está na descrição deste vídeo. Curta e compartilhe este lançamento. Até mais!